E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto E7 Plus. A dica é sobre a atualização de software que chegou aqui para esse smartphone. Eu já fiz aqui a atualização e vou mostrar para vocês como você chega nessa tela para fazer a atualização também. Bem, lembrando que você tem aqui que fazer essa atualização com mais de 50% da bateria. Esse aqui que é a questão interessante. Então ele está em 62%, então está ok, eu vou fazer. Se você estiver com menos do que 50%, eu sugiro que você carregue ele antes de fazer o procedimento. Está ali, atualização concluída, então vamos fazer isso aqui. Vou clicar para cima e vou verificar aqui em configurar. Dentro de configurar, você tem aqui algumas opções. Você vai descer aqui dentro dessas opções, vai lá na parte de baixo onde você vai ter uma opção para verificar. Então se você clicar aqui em sistema e depois você vir em avançado, você vai ver que tem algumas opções aqui que ficam escondidas. Uma delas é a atualização do sistema, atualizado para o Android 10. Você clica aqui em cima dela. Ele vai verificar se você tem alguma atualização disponível. Se você tiver, você vai vir aqui atualizar mais tarde e atualizar agora. Caso ele não apareça, ele vai aparecer aqui para verificar as atualizações disponíveis. Caso tenha, ele te mostra e deixa você baixar essa atualização. No meu caso, ele já baixou. Temos ali, veja as novidades. Nova versão. Tamanho, 506 MB. Essa atualização inclui segurança do Android. Está atualizando para o patch de segurança de até 1 de janeiro de 2021. Melhorias na instabilidade. E o que você precisa saber antes de fazer o download. Que o processo é seguro, que nenhuma informação pessoal será perdida. E que você pode continuar usando o dispositivo enquanto a atualização é instalada. Então, vamos agora clicar em atualizar agora. Ele diz ali, verificando a atualização. Está em 0% na etapa 3 de 6. E é só você aguardar enquanto esse processo avança. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e deixar esse processo avançar aqui um pouco mais. Aqui pessoal, já estamos na etapa 5 de 6. 31% da atualização concluída. Essa atualização, pelo fato de ser bastante grande. Ela demora vários minutos. E aí você pode aguardar. E até mesmo por isso que é necessário ter aqui bastante carga da bateria. No meu ele está com 59%. Está ok. E é só aguardar a atualização terminar. Aqui pessoal, por fim, quando ele chegar aqui ao final, ele vai aparecer reiniciar agora. Falta pouco, levará cerca de 90 segundos para reiniciar o dispositivo. Nova versão e o botão aqui reiniciar agora. Você pode clicar em reiniciar agora. E ele já vai reiniciar e é só você aguardar. A próxima tela que aparece é aqui o logo da Motorola. E você deixa aqui ele ir concluindo as etapas. Nessa próxima etapa, vai aparecer aqui concluindo a atualização do sistema. E já está na tela aqui inicial. Vamos clicar para cima. Se você tiver aí algum bloqueio de tela, você vai clicar aí para cima. E vai colocar o seu bloqueio de tela. No meu caso aqui eu não tenho. Então só vou rolar aqui para cima. Já está desbloqueado. E é só vir em configurar aqui na tela de configurações. Nessa tela, você pode descer aqui na parte de baixo. E vai deixar aqui em sistema. Dentro de sistema, vai clicar em avançado. E tem a atualização do sistema. Nós vamos verificar se ele já está atualizado. Se você clicar para baixo e para baixo novamente, vai ter ali. Conclua a configuração do seu Moto E7 Plus. Verificando ali se as atualizações estão concluídas. Então posso clicar para cima. Vem a atualização do sistema. A informação está indisponível. Não foi possível verificar se há atualizações. Tente novamente mais tarde. Por quê? Porque ele ainda não concluiu a atualização. Você tem que esperar ela concluir. E isso demora mais alguns minutinhos. Então você pode sair dessa janela e esperar ele concluir a atualização. Quando ela terminar, aí sim você vai conseguir ver o status. Para notar aqui se tem mais alguma atualização disponível. Então você vai ter que esperar. E vir nessa tela de novo. Configurar. Vou descer até sistema. Aqui em avançado. A atualização do sistema. E esperar aqui para concluir essa atualização. Aqui já chegou a mensagem. A atualização concluída. Aproveite o novo software. Aí eu vou clicar para cima. Vou de novo aqui na tela de configurações. No configurar. Aqui em configurar. Sim. Você pode descer até a opção sistema. Dentro de sistema vai em avançado. E dentro de avançado. Atualizações do sistema. E agora sim ele já dá aqui uma mensagem. Tudo certo. Você está utilizando, usando o software mais recente. Versão do Android. Versão atual. E o patch de segurança que está instalado. Então agora sim ele está tudo ok. Já faz a verificação nos servidores da Motorola. E já te dá aqui um status. E essa é a forma de atualizar as últimas versões. Aqui disponíveis de atualizações para o seu celular. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo. Na tela final e no comentário fixado. A nossa playlist com vários outros vídeos do celular Motorola Moto E7 Plus. Que com certeza você vai gostar. Se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva agora. E ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias temos novos vídeos aqui no canal. Gostou desse vídeo? Deixe o like. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.